Eu queria perguntar pra você sobre os livros que você tem publicado. Como que foi assim pra você, cara, vou lançar um livro. Qual que foi o seu primeiro livro? Como que surgiu essa ideia de... Vou fazer um livro. Que ano que foi? Como você tava? Foi na pandemia. Foi na pandemia, vocês já estavam juntos então, tá? Sim, sim. Foi depois da... Você estávamos juntos? Né? É pra caramba. Então, chegou em 2019, naquele momento que eu falei pra você que eu já tinha triplicado todos os meus objetivos e minhas metas que a empresa não fazia mais sentido pra mim. Chegou um ponto que o ter não fazia mais sentido. Eu precisava do ser. Eu via que aquele personagem que eu criei, dono de uma transportadora não estava mais fazendo sentido. Eu não acordava de manhã com o coração palpitando querendo dar o meu melhor pra aquilo. Sim, não tinha motivação. Não, não tinha. E assim, uma coisa muito interessante que eu... De quando eu saí, só as pessoas mais próximas, mas com quem eu passei a me relacionar, que eu era um empresário, então eu era envolvido com outros empresários. Até 2019, eu omiti a minha história. Porque eu tinha medo de ser rejeitado. Tá, tu não falava dessa parte. Eu tinha vergonha do meu passado. Eu não contava. Tá, entendi. E isso gerou uma ferida aqui dentro que me corroía. E aí tudo começou, tudo começou a ser de uma vez. A empresa começou a não fazer mais sentido. Isso começou a doer aqui dentro que eu... Imagino você ter que esconder, não ter, mas porque você quer esconder uma parte da sua história. Pela sua autocobrança, né? Exatamente. Esconder uma parte da sua história. É doloroso. É. Você olha no espelho, você não se vê você. Você fala, cara, eu tô vivendo um personagem. Você veste uma máscara. Exatamente, você veste uma máscara. Sim. E aí naquele momento eu sentei com a minha esposa, sentei com os meus filhos. E netos, vamos ser sinceros, que tem quatro meses. Na época eu não tinha, eu acho. Na época eu não tinha, não tinha. E eu sentei com eles, eu falei assim, olha, eu vou descobrir o que que eu... O porquê de tantas coisas aconteceram na minha vida e o qual motivo eu estou inserido nesse sistema. Porque tem muitas perguntas que não existem respostas na minha vida. E eu estou infeliz. Na minha empresa, no meu emprego. Dinheiro já não está assim, alimentando isso. Não dá o acento suficiente pra surpreender. Eu preciso preencher alguma coisa aqui dentro. Preciso dar sentido na minha vida. E aí eu mergulhei em cursos, treinamentos, imersões, formações. Comecei a fazer um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Até que eu conheci o desenvolvimento humano. Quando eu conheci o desenvolvimento humano, eu fiz algumas formações em coach, fiz algumas formações em PNL, programação neuroliminística. E foi como assim? Como que surgiu isso na sua vida? Então eu fui fazendo marketing digital, liderança, finanças. Fui indo nos treinamentos, comprando curso, fazendo, pesquisando. Fui conectando uma coisa com a outra e tal. Fui entrando naquele mundo, naquela bolha da internet. Fui entrando ali, fui me permitindo. Olha a permissão mais uma vez aí. Olha a tatuagem. Foi um ano bem importante na minha vida. É ponta a história. Que legal. Mas é importante. Fui me permitindo, muito. Fui me permitindo. E aí eu fui aceitando que aquele durão, soberbo, arrogante, que achava que era o fodão, porque construiu uma empresa que faturava alguns milhões no ano, precisava sentar no banquinho de aluno. Claro. Para aprender conhecimentos novos, desenvolver habilidades, competências novas. E aí quando que eu conheci o desenvolvimento humano, que eu comecei a entender sobre o autoconhecimento, fiz uma formação de hipnoterapeuta. Me formei hipnoterapeuta. Falei, cara, que incrível isso. Que magnífico. É isso. Abri um consultório, comecei a atender. De um a um. Fiquei um ano e meio atendendo em um a um. Ajudando as pessoas que tinham depressão, ansiedade, tendência a suicídio. Fiquei trabalhando isso muito tempo. Alguns processos de coach, PNL. Me formei treinador de inteligência emocional. E aí naquele momento eu fechava os olhos e falava, é isso que eu quero fazer por essa da minha vida. Me achei. E ajudar as pessoas, querendo ou não, é uma forma de servir o planeta. Servir, ser útil. Retribuir o que um dia foi feito por mim. Se foi Deus, o universo, seja lá o que você que está assistindo aí acredita. Retribuir o que foi feito por mim. E aí foi essa forma, essa maneira que eu encontrei de poder servir o próximo, retribuir. E aí eu abri a história. Aí eu abri, tomei coragem, gravei um vídeo em 2019, soltei na internet, viralizou. Qual que foi o vídeo? Contando a minha história. Minha história em sete partes. Tem o nome? Foi no YouTube? Minha história em sete partes. Foi no YouTube? Eu coloquei no Instagram na época. No Instagram. É, só que esse Instagram, ele já foi hackeado, enfim, comecei um do zero. Mas tem esse vídeo em algum lugar para que as pessoas possam ver ou não? Esse primeiro vídeo, eu tenho ele guardado, porque ali é uma relíquia, né? E na época eu coloquei as sete partes, eu tenho ele em arquivo, eu tenho ele guardado, mas eu não postei novamente. Ai, manda para a gente. Quando você tiver, posso fazer uma sugestão que eu acho melhor para todo mundo acompanhar? Quando você tiver, bota nos seus stories, marca Irmanas Podcast, que a gente faz questão de republicar. para todo mundo que está assistindo hoje acompanhar também e te seguir lá nas suas redes. Que legal. Que, aliás, está aqui na descrição, já segue aí, por favor. Com certeza, vocês já vão seguir. Mas quem pegou o bando de andando, já pega, já assiste com o maior prazer essa história de vida, que é linda. Exatamente, obrigado. E aí viralizou, eu comecei a ser chamado para dar palestras, fazer lives. Eu falei, cara, como assim palestras? Eu não tenho nem segundo grau completo, eu não sei nem falar direito, porque eu convivi muitos anos com muitas pessoas que falam gíria e tal, vistos de linguagem, enfim, como assim palestrar? Não, não sei. Fui. Teve uma fase de readaptação nessa questão de linguagem e comportamento? Olha, eu fiz algumas aulas de português, algumas aulas particulares, para melhorar um pouco o meu português. Ainda tem algumas coisas assim que não é um professor de português, mas melhorou muito. Lógico, ninguém é hoje. Eu falava assim, muito errado. No começo eu falava muita gíria, né amor? Falava muita gíria. E assim, é tempo, treino, né? Você praticar e entender que hoje eu treino pessoas, então eu tenho que, no mínimo, né? Saber falar, né? Falar em pessoa, você sabe quem está chegando aí, né? Ah, é verdade. Mas deixa ele terminar a história. Quando ele concluir, porque eu estou achando que você é uma amiga que vocês precisam conhecer, vocês dois. Mas já já, termina. Tá. E aí quando eu abri, comecei a ser chamada para dar palestras, lives, em algumas entrevistas e foi indo, foi indo, foi acontecendo, foi viralizando e aí foi saindo aquele peso das minhas costas, aquela ferida que eu tinha aqui dentro. Porque eu entendi que não desrespeita a mim, desrespeita o outro. Porque quando as pessoas que estavam precisando ouvir aquilo, ouviam a minha história, ela se vitimizava por muito menos. E quando ela ouvia a minha mensagem, quando ela ouvia aquilo, gerava impacto muito forte na vida dela. E aquela força aqui dentro, automaticamente era transferida para essa pessoa. Então muitos depoimentos que eu recebi, muitos feedbacks que eu recebi, que era o seguinte, eu precisava ouvir isso e a partir de hoje eu nunca mais me vitimizo na vida. E quando eu me vitimizar eu vou lembrar da sua história. Sabe o que eu vou abrir um parênteses? Desde o início da nossa conversa, que a gente nem estava falando sobre vitimização, quando você estava falando lá da sua história, aos 15 anos, que você resolveu sair da casa dos seus avós e abandonar a escola e tal, 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 tal. Você falou assim, um momento, olha a vida que eu escolhi. Em nenhum momento eu ouvi você falando, olha onde que me botaram, olha onde eu estou, olha que... Então em nenhum momento eu vejo você se vitimizando. E isso é muito importante do ser humano, porque a gente está nesse meio, né? A gente está aqui. Só que a gente não pode culpar o que acontece, porque nós somos coitados. Então a gente está vivendo. Nós somos co-criadores da nossa realidade, não tem como fugir disso. Vamos escrever essa história, a gente tem o poder de escrever. Sim, exatamente. E você fez. Como eu falei, nós criamos nossa realidade. Exato. E aí aconteceu que já não dizia mais respeito de mim, isso já estava impactando, ajudando muitas pessoas. Através da hipnoterapia, aí me formei treinador, comecei a dar treinamento de inteligência emocional, modelo de imersão de dois dias. E aí eu tomei coragem, fui lá e vendi a empresa, faturando alguns milhões por ano. Falei, ela não faz mais sentido para mim. E aí final de 2019, vendi a empresa, abri minha segunda empresa, que é o Instituto Bianchini Treinamentos. Comecei a dar palestras no Brasil inteiro, comecei a mandar minha mensagem para poder ajudar, impactar um pouco na vida das pessoas. Treinamentos, processos de coaches, processos de hipnoterapia, enfim. E aí em uma formação de coach, respondendo a sua pergunta, veio a oportunidade de lançar um livro. Eu falei, cara, livro? Como assim um livro? Palestra, livro, nem segundo grau completo. E eu falei, eu vou. lancei o primeiro livro, foi no começo, a pandemia foi em 2020, foi no começo de 2020. Pouco antes da pandemia começou o processo e ele chegou no meio da pandemia, mais ou menos, tanto que o lançamento dele foi agora, agora que deu uma aliviada na pandemia, esse final do ano aqui que foi. E aí do primeiro, que chama Liderar e Conectar Pessoas, que eu sou de coautoria, sou eu e mais 21 coaches, são 22 coaches que escreveram o livro. Veio o segundo e esse primeiro eu conto um pouco de como foi toda essa jornada. É uma autobiografia, não? Não, não porque é um capítulo, então eu conto um pouco de como que foi do ponto A ao ponto B, que era até o momento que eu estava ali. como que foi essa jornada, tanto que eu conto só de quando eu saí do presídio, não conto de antes, eu deixo aquela ponto de interrogação, falo. Antes, é só aqui que você encontra, aqui no Irmã de Podcast, você vem pra ver como que era antes. Aqui tá completo. Aqui tá completo. Sim. Você já foi em algum podcast, alguma coisa assim? O podcast é o primeiro. E dá tempo de contar a história, né? É diferente, eu acho. Já fui em vários programas de televisão, já dei entrevista. Mas é rápido, né? O podcast é o primeiro. É, porque a gente tem tempo de bater papo, falar uma besteira. Que honra, que honra. A Dred, eu quero até pedir desculpa, a Dred faz muita piada. A Dred interrompe, ela faz essas coisas, mas a gente é amiga, né? Tem que manter. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Tem que aceitar. Tem que aceitar.